Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é para falar sobre brindes e amostras. Como ganhar brindes e amostras? Isso mesmo? Meninas, eu comecei agora, assim, tem um mês e meio, dois meses, que eu comecei a entrar nessa onda de cadastro, de como ganhar, e aí eu achei legal fazer um vídeo, não custava, né? Porque eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo como chegou uns brindes aqui em casa, e eu falei, vou fazer um vídeo para as meninas? Então, é assim, como funciona? Você, acho que no Facebook e no Instagram, você colocar lá a amostra grátis, brindes gratuitos, você já vai ter uma lista de vários grupos, você entra e lá você vai achando o caminho das pedras. Eu vou passar para vocês toda a descrição aqui embaixo, de todos os sites que eu estou usando e como funciona, e no final do vídeo eu vou mostrar uns e-mails que eu recebo diariamente, tua caixa de e-mail ficar lotada, é só você. Umas coisas tem que ter paciência, porque um pesquisa, que você pesquisa e ganha pontos e troca por brindes, e o outro você tem que só fazer o cadastrinho para você receber o brinde em casa. Como funciona isso? Várias empresas grandes, vamos dizer assim, Ariel, Vênix, assim, no geral, elas mandam, Nestlé, elas mandam amostra de todo mês de vários produtos, vamos dizer assim, vamos dizer assim, vamos pegar um aqui, vai, o Vênix, né? Eu recebi esse Vênix, aí eles te mandam uma amostra do Vênix, só que você tem que ir na sua rede social falar sobre o produto, ou testar, dar sua opinião, eles vão te falar o que você vai ter que fazer, entendeu? Vou te dar um outro exemplo. Recebi esse aqui da Nutren, ó, né? Chegou essa cartinha, pra mim, tá vendo? E aí, aqui na cartinha eles falam o que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir na rede social, ou no Instagram, anunciar, experimentar o produto, é claro, né? E marcar eles, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, que nem aqui, ó, Boticário. Ganha da Boticário, isso aqui é tudo brinde da Boticário, entendeu? Isso aqui minha filha já até usou. E aí, o que acontece? Que o homem funciona? A Boticário, acho que muita gente já sabe, né? Quando eles têm campanha, você entra no site, né? Aí você entra lá, brinde, você pega o cupom, e você vai lá no dia e você pega o seu brinde, entendeu? Então tem várias coisas, gente, se eu sou... Olha, se eu soubesse que era, assim, legal essas coisas... Claro que não é fácil, né, gente? Não é assim que você cadastrou hoje, amanhã a sua casa tá cheia de brinde, não é isso. Mas, assim, tem coisas que demoram 30 dias pra chegar em casa, você vai fazendo seus cadastros, mas é muito legal quando chega as coisas, que nem, ó, vamos... Ai, caiu até um negocinho. Ganhei essa bolsinha da Fique Bela, o que mais, vamos dizer? Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Ganhei esse aqui, ó, da Scott Bright, ganhei esse negocinho aqui de meia que eu retirei, eu troquei, né? B Pantol mandou pra mim uma pomadinha. Então, assim, tem várias coisas. Ganhei um livrinho de receita da Olé, que eu vou mostrar, que caiu ali. Ó, mas eu vou mostrar a cartinha da Olé, eles mandam, sabe? Então, assim, tem muita coisinha legal, ó, negocinho, tem muita coisinha. É que é que acontece, quando começou a chegar, que nem eu recebi suco da Del Valle, que vem umas garrafinhas, assim, de... Madre lindo, 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 eles dão um carinho, sabe? Pra mandar pra você. Então, é assim, é legal. E se eu soubesse que eu ia fazer um vídeo antes, eu tinha guardado as coisas que eu tinha ganhei, porque tem coisa que eu ganhei de comer. Mas o que eu vou fazer? Vou deixar aqui embaixo, na descrição, todos os links que eu estou usando, tá? Mas tem muito mais. Se você pôr no Google, tu vai achar um monte. É os que eu tô usando, que eu cadastro, que eu fiz os cadastros. E no final do vídeo, vou colocar os e-mails que eu recebo, pra mostrar pra vocês que realmente funciona, tá? Como funciona? Muitas empresas vão dizer assim, vai... Ariel, coloca a 100, mas a 100 amostra do Sabontal, certo? Aí você vai lá e cadastra. Pode ser a 100 primeiras, pode ser um sorteio, pode ser várias outras coisas. Eu sei que é legal, sabe? É gostosinho você receber uma amostra na sua casa, ou um brinde, entendeu? Ah, tá, ganhei da Espaço Laser 3 sessões, que eu também vou colocar aqui o folder, que eu ganhei. Ganhei da Espaço Pés, uma revi... uma... como que é que fala? Eu fui lá, eles fizeram uma avaliação comigo, tudo, foi muito legal, tudo de graça. Então, assim, é muito... é satisfatório, sabe? Ganhei uma sessão de maquiagem da Fique Bela, é muito legal, gente. Sabe? Aí você ganha tanta... tem tanta coisa... deixa eu lembrar mais... Mas eu vou colocar aqui no finalzinho os sites, tá? Que eu uso e vou mostrar pra vocês aqui na próxima... na foto aqui tudo que eu já... que eu ganhei, que eu ainda tenho aqui, entendeu? Ó, um sabonetinho que eu ganhei. Ah, tá, ganhei isso daqui também. É pra teste, né? É uma marca nova, eu acho. Não sei, eu sei que eu ganhei, entendeu? Então, assim, é muito legal, gente. Então, eu achei legal vir pra mostrar pra vocês, pra falar sobre o que realmente funciona, só que não é do dia pra noite que você vai receber, é uns 30 dias. Tem coisa assim, que você faz uma semana, outra semana chega. E é muito legal, o carteiro bate na porta e te entrega, sabe? Fala, nossa, eu ganhei isso, é muito legal. Então, o vídeo é sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar agora as fotos, né, dos e-mails, as fotos que eu já tenho ainda que eu ganhei. E embaixo na descrição de todos os links que eu uso, tá bom? Um beijão pra vocês, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Então, meninas, essa daqui é a fotinho das coisinhas que eu guardei aqui, tá? Que eu ganhei. Se eu soubesse que eu ia fazer um vídeo, eu tinha guardado mais, tá? Então, agora eu vou mandar as fotos dos e-mails que eu recebo diariamente, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. E quem tiver alguma informação, põe aqui embaixo, tá bom? Se tiver outros lugares que eu possa me cadastrar, eu quero sim, tá bom? E aí 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 E aí